A Secretaria Municipal de Educação reuniu profissionais da rede pública para dar continuidade a um programa de formação. E os destaques foram para exemplos bem-sucedidos de experiências realizadas em escolas e também para o aperfeiçoamento da relação entre alunos e professores. Centenas de professores e educadores participaram nesta quarta-feira do Dia Pedagógico, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. No Teatro Mestrinho, os profissionais da educação infantil compartilharam as experiências que foram premiadas em 2014 e 2015 no Prêmio Marina Prado de Castro. É que elas ouçam as experiências que foram vencedoras em 2014 e 2015 e possam perceber que não é uma coisa extraordinária, que é um fazer cotidiano e que todos têm condições de participar. É realmente estimular para que cada educador, cada professor, gestor, ele escreva sobre a sua prática, ele tenha necessidade de procurar fazer alguma coisa diferente, que realmente vai trazer uma aprendizagem significativa para o aluno. A Adriana falou das iniciativas que foram premiadas no CEMEI e Ieda Carvalho. Primeiramente, nós escolhemos um tema, a equipe escolhe esse tema. Depois, nós, num planejamento compartilhado, nós trabalhamos esse tema com diversas faixas etárias, que nós temos quatro faixas etárias diferentes, de zero a três anos, e elas trabalham dentro de um mesmo conteúdo, mas com liberdade, elas têm a liberdade de fazer o seu planejamento. E aí, depois, dentro de um projeto compartilhado, nós colocamos isso dentro do papel. Então, primeiro acontece o trabalho e depois é que aparece o projeto. Este é um dos cinco dias pedagógicos que acontecerão em 2016. Segundo a Secretária de Educação, um espaço para compartilhar e fomentar ideias em prol da educação em Varginha. Nesses dias, nós usamos para fazer capacitação dos professores. São dias como hoje, que nós estamos compartilhando práticas exitosas, que nós estamos lançando o Prêmio Marina Prado 2016. À tarde, aqui, as educadoras e professoras da educação infantil vão estar revisitando e construindo o currículo da educação infantil. Então, é um dia de estudos, é um dia que a gente tira para repensar a nossa prática pedagógica, repensar o que a gente tem feito nas escolas, o que a gente pode aprimorar, trocar experiências. Então, esses dias são necessários, são dias ricos em que a gente traz, às vezes, algum palestrante, nessa ideia de realmente estar capacitando e fazendo uma reflexão da nossa prática pedagógica. No PROPAC 2, os professores do 6º ao 9º ano e os gestores da Seduc participaram de uma palestra sobre a relação aluno-professor. Como deve ser a postura, o trabalho do professor na sala de aula, para que esse relacionamento professor-aluno não fique prejudicado e também para que esse relacionamento promova a aprendizagem. Porque a gente sabe que, conforme as práticas pedagógicas do professor em sala de aula, tem a tendência a ter um relacionamento mais conflituoso. E, conforme as práticas adotadas, esse relacionamento vai ser positivo, promovendo a aprendizagem. E a rede pública de ensino não tem investimentos apenas na educação continuada de professores. O governo municipal tem investido pesado nas escolas. Assim como aconteceu esta semana, na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Verginha fará a inauguração de mais uma obra da quadra poliesportiva da Escola Municipal Matheus Tavares. A solenidade será realizada às 9 da manhã, à rua José Alves Ferreira, sem número, no bairro Sagrado.